Quando apita a Aurélio Santana, a festa é do Corinthians, Corinthians na final da Copa do Brasil Sub-17 No primeiro jogo 5 a 3, no segundo 2 a 1 para a equipe paulista Que é comandada aí pelo Marcio Zanardi, também abraçando a comissão técnica O Corinthians está na decisão e agora vai aguardar o ganhador do confronto entre Sport e Fluminense Primeiro jogo 4 a 1 para o Sport, jogo de volta acontecendo na Ilha do Retiro nesta quinta-feira Vimos o primeiro gol do jogo, marcado pelo Caio Fabrício de falta aumentou para o Corinthians, todos os gols no segundo tempo E o Gabriel, nessa boa jogada individual, descontou para a equipe do Cruzeiro Jogadores vão deixando o... Vamos ouvir aqui o Fabrício, autor do segundo gol do Corinthians Copa do Brasil Sub-17, o que isso representa para você e para o grupo? Ah, é uma grande vitória, né? É uma final inédita para o Corinthians E acho que agora é esperar que a gente vai vir de novo com tudo para ser campeão Fabrício, você marcou na final da Taça BH, marcou na final do Mundial Interclubes Chega em mais uma final agora, como é que é a expectativa? É, graças a Deus eu pude ajudar o time E eu vou esperar agora E se tudo ocorrer bem, eu vou dar meu melhor para tentar ajudar o time mais uma vez Tá bom Tá aí o Fabrício falando por aqui Festa é corintiana, o Corinthians está na final da Copa do Brasil Sub-17